Uma vez por ano os insetos se reúnem para se alimentar com o néctar e polinizar as flores brancas do limoeiro. Veja que festa! As abelhinhas mosquito douradas, essas pequenas amigas das flores, são as que aparecem em maior número, mas são muito pequenas e quase não se vê. As abelhinhas de cobrancas do limão, são as quebrancas do limão. Essa borboleta eu apelidei de borboleta mariposa, por causa de sua aparência. Que parece com as borboletas da noite. Que parece com as borboleta mariposa, que parece com as borboleta mariposa, que parece com as borboleta mariposa. Que parece com as borboleta mariposa, que parece com as borboleta mariposa, que parece com as borboleta mariposa. Que parece com as borboleta mariposa, que parece com as borboleta mariposa. 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 As borboletas amarelinhas também tomam sua dose de néctar e festejam junto com as abelhas. A primeira vez, eu vou colocar a base de água de água e a feira de água. A gente vai colocar a base de água e a feira de água. Mas a gente vai colocar água de água. Vamos colocar a base de água. Vamos colocar a base de água. Se inscreva no canal. 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 As flores do limoeiro só duram algumas horas. Mas é o suficiente para alimentar uma multidão. Durante alguns dias fica assim. As flores abrem de manhã e logo caem. 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 As flores abrem de manhã e logo caem.